O problema da questão do gás argelino é provavelmente um dos maiores problemas para a Europa neste momento. A Europa tem esta dependência do gás russo, está tentando afastar esta dependência, reduzir esta dependência. E a Argélia sabe isso muito bem e quer usar o seu gás para pôr pressão na Espanha, na Itália, no Portugal, na França. E as divisões entre os países europeus ajudam a Argélia a desempenhar este tipo de papel. O que é preciso neste momento é que os governos de Portugal, Espanha, França, Itália, mesmo Alemanha, começam a coordenar as suas posições políticas, começam a discutir e tentem, sobretudo, de ter uma posição unida, unificada, mesmo frente à questão do Maghreb. Qual é a posição da Europa sobre o problema do céu ocidental? Qual é a posição da Europa sobre as tensões entre a Argélia e Marrocos? O que pode fazer a Europa para tentar reduzir estas tensões e evitar que a Argélia use o gás exatante para obter um sucesso político, a sua estratégia?